Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos agora em novo horário, aos domingos das 8 às 9 horas da manhã, mais uma edição graças ao bom Deus do nosso programa Café Caipira, para você que está na sua casa aí, curtindo a família, os amigos, pela Baixada Cuiabana, por vários municípios do estado de Mato Grosso, quase 70 municípios aí, retransmitidos via satélite, muito obrigado desde já pelo carinho da sua tão amável audiência. Agradecer como é de praxe a direção desta casa pela oportunidade da gente estar mostrando o nosso trabalho, trazendo os amigos da música sertaneja, ao seu Roberto Dorner, ao meu amigo Zeniel Coutinho, Celso Chacon, grande Junei, um abraço, e a toda a equipe da Transmit aqui, aqui no Médio Esforços, para estar fazendo o melhor para você aí na sua casa, aí estar assistindo e curtindo o nosso programa. Bom, hoje estarei aqui, né, nessa nova formação, né, os meus são, são antigos de música, hein, da minha época, por assim dizer, mais ou menos, né, mas nova formação, novos projetos, e claro, a gente tendo a honra de estar aqui com eles, um bate-papo bem informal, como é de praxe, tomando aquele tereré, e claro, é um prato cheio para você que está aí na sua casa. Vou fazer um breve intervalo comercial, e volto já já, não saia daí, é dois minutinhos. Muito bem, estamos de volta, sejam todos muito bem-vindos, bom dia para você que está ligando sua televisão agora, esse é o programa Café Caipira, agora todos os domingos, das 8 às 9 horas da manhã, você que já nos acompanha pela Mega 95 FM, de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo, das 4 às 6 horas da manhã, tocando o melhor da música sertaneja, Moda Raiz, sempre com a participação do ouvinte, e os amigos da Baixada Cuiabão Limpezo, que participam, em especial, ao nosso horário. Aqui pela TV Rondon hoje, trazendo meus grandes amigos, Theo Lima e Juliano, bom dia. Bom dia, Cachorrão, prazer estar aqui com você, esse programa maravilhoso, aos ouvintes da TV Rondon, prazer e um abraço da dupla Theo Lima e Juliano. Bom dia, bom dia Mato Grosso, bom dia Cuiabá, é uma grande satisfação, Cachorrão, poder, esse é o nosso primeiro programa, tocando ao vivo na TV. Muito obrigado, viu? A gente se sente muito satisfeito e honrado. Tamo em casa, né, parceiro? Tendo essa oportunidade? Com certeza. Justamente contigo, que é das antigas aí, junto com a gente, né? É, eu sei, eu quero, e realmente eu quero que vocês se sintam bem à vontade, porque o nosso programa tem esse formato bem informal, a formalidade é a informalidade, né? Com certeza. O combinado é que não tem nada combinado aqui, né? Isso aqui é o bom. Muito obrigado pela presença de vocês, antes de a gente começar aqui o bate-papo, começar a cantoria, eu quero desejar de verdade mesmo sucesso pra vocês, independente de qualquer coisa, somos amigos, e o que eu puder ajudar, e o humilde servo da música sertaneja, o nosso programa Café Caipira na Mega FM, o nosso programa Café Caipira aqui na TV Rondon, e através dos nossos parceiros, que a gente puder estar somando nesse novo projeto, pode contar com a gente, viu? Nós agradecemos. Obrigado. Vamos começar a cantoria? Vamos embora. Vamos começar ouvindo o quê? Vou trazer uma moda lá da minha terra, né, que eu sou de Mineiros, Goiás, eu abraço a todos os goianos. É aquela que eu ouvi aquela ideia lá? É, é mesmo, lembrando sempre. Ô, maravilha, hein. Vamos embora no Batidão de Goiás aí, vai? Como é que chama ela? Batidão de Goiás. Ah, beleza, então vamos lá. É mais ou menos assim. Vamos lá. Vamos lá. Misturar de forró com axé, funk, pancadão, rebola a mulher, misturar de milongue e bandeirão, pop rasqueado chama a minha pressão, pop rock, pagode bom demais, é assim o batidão de Goiás. É assim que faz, é assim que faz, é assim que faz um batidão lá de Goiás. É assim que faz, é assim que faz, é assim que faz um batidão lá de Goiás. No final da tarde, menos homem, mais mulher, sem essa de estresse, mané. E tome mé. Põe a mesa na calçada, pra curtir a mulherada, se prepara pra balada e tome mé. Violão, zanfona e viola, os tocador não enrola, os matrão é só filé. E mais tarde o bicho pega logo, a gente se entrega nos braços de uma mulher. É assim que faz, é assim que faz, é assim que faz um batidão lá de Goiás. É assim que faz, é assim que faz, é assim que faz um batidão lá de Goiás. É assim que faz, é assim que faz um batidão lá de Goiás. É assim que faz, é assim que faz, é assim que faz um batidão lá de Goiás. É assim que faz, é assim que faz, é assim que faz um batidão lá de Goiás. Esse é o mais fácil. Esse é a coisa mais linda do mundo que vou falar agora. Quem quiser contratar a dupla, liga pra qual telefone? 65... 65-9935-7762 e 81390414. Quem atender... Rapaz, é na hora. Tá bem atendido. Cadê o barulhinho da caixa eletrônica? Eu tava brincando esses dias aqui no programa, é despedida de solteiro, despedida de casado. E aí, funeral, por aí vai. Aniversário de casamento, funeral de sogra, aí a gente faz um monte de prêmio. Mas aí vira muita festa, né? E aí, como é que tá? Eu adoro minha sogra. Tá vendo, né? É verdadeiro, viu? Eu também adoro, viu? Não posso ficar pra trás não, né? Não pode, não pode. Como que tá a questão de gravação? Vocês já estão trabalhando nesse aspecto de já estar gravando música? Com certeza, estamos com duas músicas prontas já, rodando devagarinho ainda, né? É verdade, né? Tudo começando. Eu recebi, inclusive, empolhado até pra presente pras músicas. E estamos terminando dentro de 40 dias, no máximo, o CD já tá pronto já. Graças a Deus. Que bom, né, rapaz? Nossa arma, né, o CD, né, gente? A gente, graças a Deus, tem... Deus abençoa a gente com um pouquinho mais de conhecimento pra poder produzir o nosso próprio trabalho. Então, isso aí ajuda muito, né? Isso é muito importante, né? Com certeza. E esse nessas horas aí que conta, né, rapaz? Inclusive, mandar até um abraço pro nosso amigo Índio Tchuca lá, que cuida da nossa produção sonora total aí, né? Ó, o Tchuca, despeço qualquer tipo de comentário, né? Profissional acima de qualquer suspeita, né? Um abraço pro Tchuca. Pra você que tá aí na sua casa, tá vendo que a festança só tá começando domingão, agora novo horário. Até eu acostumar que esse domingo agora vai ser bravo, né? Domingo das oito às nove horas da manhã, agora imperdível, né? Pra você juntar aí, reunir os amigos, a família e aumentar o volume da televisão, já acender o fogo, botar a costela. Inclusive, tem uma ali, ó. Então, era segredo, né, cara? Mas não tem jeito não, né? Se encheira de longe, vai fazer o quê? Vamos de moda? Vamos ver o quê agora? Tá vendo? Não tem combinado e que não tem nada combinado. O bom é isso, né? O negócio é o improviso, é aqui na hora. Você vai fazer aquela lá, né? É, você que sabe, você não sabe. Quando você não tem negócio, vai fazer aquela. Sim, vai lá. Pensando bem Não me arrependo do que fiz Tudo valeu Por um momento fui feliz Mas não faz mal Na vida tudo tem um porquê Deixei me levar Por você Por você Foi de repente Você voltou Foi como o raio que já passou Foi como a lua Solta no ar Que ilumina e volta a apagar Eu sei Eu sei Que um dia Vou te encontrar Outra vez Pensando bem Não me arrependo do que fiz Tudo valeu Por um momento fui feliz Mas não faz mal Na vida tudo tem um porquê Deixei Me levar Por você Por você Foi de repente Você voltou Foi como o raio que já passou Foi como a lua Solta no ar Que ilumina e volta a apagar Foi de repente Você voltou Foi como o raio que já passou Foi como a lua Solta no ar Que ilumina e volta a apagar Eu sei Eu sei Eu sei Que um dia Vou te encontrar Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Meu termômetro Tá ali Atrás daquela câmera Aquele senhor De camisa vermelha Fazer assim Fechar o pacote Que bom O que menos gosta De música sertaneja Aqui sou eu Nossa Estamos no território bom Oxe Olha que bacana Esse lugar É lindo demais Dentro de Cuiabá Agradecer ao Tio Zé Tia Nara Por disponibilizar aqui A residência deles Dentro de Cuiabá Um paraíso Agora vem os nossos Amigos macaquinhos Para ali Houve umas modas Parentes mais próximos Juntem Juntem Misturados Enquanto a dupla Não tem site Vocês já estão trabalhando Na questão de Facebook Twitter Tem que usar essas ferramentas O Orkut O Facebook O e-mail O MSN Todos são o mesmo endereço Theo Lima Tem um sistema de escrever É que eu já estou adiantando O serviço Né Fabinho TH Isso TH E O Theo Lima E Juliano Underline Contato Arroba Hotmail.com Que bacana Pode adicionar Para todos E para você que está aí Assistindo na sua casa E quer também Está curtindo Além de Lógico Está curtindo Hoje A hora que você quiser Acessar pela internet Fique à vontade Tem o nosso canal No Youtube www.youtube.com Barra PGM Café Caipira Este programa E os demais programas Estão disponíveis Lá no nosso canal E se Deus quiser Já está Já tem uns três meses Que eu estou falando isso Mas não dá nada não Porque Cada época Cada semana A gente vai Tentando inovar Cada vez mais Nós estamos montando O site do programa Um site bem interativo Para as pessoas acessarem E também Já adiantar O serviço aqui A ideia de colocar O banner Das duplas Sertanejas Para a gente estar Agregando Aqui Porque afinal de contas Ninguém Ninguém anda sozinho Nesse mundo De jeito nenhum Então parceria É parceria Então nosso site Pode acessar lá Por curiosidade Fique à vontade Está lá Site em construção www.programacafecaipira.com.br E o nosso telefone De contato Para você Empresário Artista Da música sertaneja Quer divulgar O seu trabalho Quer divulgar A sua marca A sua empresa Entre em contato Conosco Comercial Arroba Programacafecaipira.com.br Agora temos Um novo e-mail Comercial Arroba Programacafecaipira.com.br E o telefone De contato 6592014380 Se vocês vão me dar licença Eu vou chamar Meu amigo Sérgio Para dar um recadinho Do Sebrac O Sebrac Completando 9 anos De muito sucesso E para você Que está aí na sua casa Busca melhorar O seu currículo Busca um novo mercado De trabalho Lembrando que o Sebrac Tem lá A agência Para encaminhar Os seus alunos Já sai trabalhando Bom também Eu estou quase fazendo O curso lá no Sebrac Pegar uma estrinha Lógico Então Preste muita atenção Vários cursos São os cursos Profissionalizantes E com Formas de pagamento Facilitados E eu vou chamar Meu amigo Sérgio Para estar explicando Melhor para vocês Bom dia Sérgio Bom dia cachorrão É verdade O Sebrac Oferece a melhor oportunidade Para o mercado de trabalho Por isso que nós vamos Falar dele Que tem feito Maior sucesso Curso Assistente Administrativo Completo O melhor curso Profissionalizante Do Brasil Imagina só Aprender Até 20 profissões E em pouco tempo Você vai estar No mercado de trabalho Porque no Sebrac Você pode No Sebrac Você consegue E no curso Assistente Administrativo Completo Você aprende tudo sobre Departamento pessoal Departamento financeiro Cadastro, crédito E cobrança Atendimento ao cliente Marketing pessoal Comunicação e expressão E muito mais Incluindo um curso Completo de informática Mas para isso Você precisa anotar o telefone E ligar nesta segunda-feira No Sebrac Anote o telefone do Sebrac Não perca essa oportunidade Para que você possa fazer a matrícula No curso que mais emprega hoje 36149200 Anote o telefone E ligue já nesta segunda-feira A partir das 7h30 da manhã Estaremos prontos para atender você Ligue 36149200 E você vai fazer a matrícula Nesse curso Assistente Administrativo Completo E vai ganhar na hora Matrícula grátis Material didático Com 50% de desconto Pode parcelar o seu curso Sim até 18 vezes No carnê E se você fizer a sua matrícula No curso Assistente Administrativo Completo E pagar o seu curso No cheque Ou cartão de crédito Fica muito mais barato Está esperando que é Para ter sucesso profissional Anote o telefone do Sebrac 36149200 E ligue nesta segunda-feira Porque estaremos A sua inteira disposição Assistente Administrativo Completo Só o Sebrac tem Cachorrão Muito bem Depois desse recadinho bacana Do nosso amigo Sérgio Do Sebrac A você aluno Sebrac A os funcionários Do Sebrac Que estão curtindo O nosso programa Agora aos domingos Das 8 às 9 horas Da manhã Não perca Amanhã no primeiro horário Pega o telefone E liga na hora No Sebrac Com certeza Você pode falar lá Que você assistiu Aqui no programa Café Caipira O atendimento vai ser melhor ainda Com certeza Agradecer meu amigo Nilson A Fernanda A toda a equipe Sebrac Ao Júnior Ao Sérgio Aos professores Da escola Sebrac A melhor escola profissionalizante Do Brasil Pela parceria Claro Pela credibilidade Aqui conosco Com o nosso programa Café Caipira E aí Vamos para o intervalo Bebesteira Tá na hora Mas nós vamos ouvindo moda Vamos ouvindo o que? Vocês estavam combinando aí Vai tocar Atirei o Pó no Gato De prática Ou a música do Xan Eu tô com a sucesso das noitadas Porque não pode deixar de lado Claro Vamos simbora Para a mulherada de Cuiabá Vamos lá Nossa Nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Vamos simbora Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a loirinha mais linda Tomei coragem E comecei a falar Nossa Nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Vem Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a morena mais linda Tomei coragem Tomei coragem E comecei a falar Vem, simbora na balada Nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, vamos no reggae Ai, ai, vamos no reggae Nossa 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 Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Vamos Muito bem, estamos de volta Não falei? Dois minutinhos Rapidinho Tem um mosquito aqui É um mosquito enxato, né? Esses horários assim De manhã é complicado, né? Não, eu bati nesse negócio aí Depois todo mundo vem Atrás de mim Porque eu matei mosquito Eu tô fora Eu só bando a eles Muito bem Você que tá aí na sua casa Eu gosto De fazer o nosso programa Mais ainda Por esse lado Especial, né? Descontraído A questão Da informalidade O bate-papo bem informal E quem tá aí Curtindo a nossa programação Agora Em novo horário Aos domingos Das oito às nove horas Da manhã Trazendo os amigos Da música sertaneja Pra um bate-papo Bem informal Repetir o telefone de contato Lembrar que o nosso programa Passa em quase Setenta municípios Do estado de Mato Grosso A você Presidente do Sindicato Rural Prefeitos Fica à vontade Pra entrar em contato Tanto conosco Quanto com as duplas, né? Afinal de contas Você sabe Quem engorda o gado É o oito dono, né? Exatamente, né? Os telefones É meia cinco Nove 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 três cinco Sete sete meia dois E oito um três nove Zero quatro quatorze Muito bem Promoters também Proprietários de casas noturnas Pelo interior do estado de Mato Grosso Pelo norte do estado de Mato Grosso Que tem muita carência Nesse lado de eventos, né? E nosso Cuiabazão aqui É recheado de artistas E através do nosso programa Com muito prazer Levando aí A música sertaneja Pra você aí Ficar bem à vontade Nos seus finais de semana Vamos ouvir o que agora? Vamos ouvir o Modão Modão? Modão é um mosquito Aquele que nós gostamos Aquele que nós gostamos É Eu nem gosto Gosto que daqui Só rola no Café Caipira Vamos lá Vamos ouvir o Modão, cara Muito bom Do que é feito Daqueles beijos Que eu te dei Daquele amor Cheio de ilusão Que foi a razão Do nosso querer Pra onde foi Foram tantas promessas Que me fizestes Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com outros Estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor Entre nós Hoje tu sonhavas Com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado Muito sofrestes O meu desejo É que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz Com o seu amado Tens aqui Um peito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres Algum fracasso Creias que ainda Te posso ajudar Te posso ajudar Vai com Deus Sejas feliz Sejas feliz Oh yes Já não tem o yes Mas desse jeito Você mata eu Você é doido Mas de vez em quando Morrer um pouquinho é bom Mas de vez em quando Nem que seja de emoção Aí você foi na minha veia Parceiro É bonito Com o cara mais caipira Que eu ainda Rapaz E nós gostamos Um cadinho também Dessas modas É bom demais É bom Recordar os velhos tempos Da música sertaneja Os tempos de ouro Da música sertaneja É bom demais E tem um tanto de música Dessa época Que é tão atual Não perde Com certeza Todo mundo canta Se tocar todo mundo canta O engraçado é que assim Não vai mais surgir músicas Dificilmente Dificilmente Que são músicas Que são imortais E o interessante É interessante assim Às vezes a gente está tocando Na noite Canta essas músicas E muita gente está Ah, essa é música de véio Não, muito pelo contrário Você vê pessoas de 12, 13 anos Jogando chapéuzinho Tá assim É verdade É, hoje há controvérsia Essa questão de música de véio Porque a gurizada Do tarde universitário Pegou essas músicas Regravou Tá tudo fazendo sucesso Justamente É Como diz o nosso ídolo Zezé de Camargo Que eu ouvi uma entrevista dele E ele falou uma coisa Que é certa Que a questão sertanejo Universitário Essa questão do universitário Foi só Uma desculpa Pra quem tinha vergonha De falar que gosta De música sertaneja Pra falar Eu sou sertanejo universitário E no fundo Tem essa grande verdade É verdade Muito sucesso Da época do César Menotti e Fabiano Que na verdade já são Antigos da música Mas eles que impulsionaram Essa questão do sertanejo universitário Mas foram com regravações Com músicas O próprio Jorge Matheus A nível nacional Surgiu com regravações Inclusive fizeram um pouco Corri de pagode Não tinha um carreiro Lógico Uma nova roupagem O César do João Paulo Daniel Também desgravaram bastante Então essa A nova geração Vamos dizer Da música sertaneja Eu digo Nova geração Não os músicos Mas o público Em geral Sertanejo universitário Universitário só Vamos falar É um plus Nossa Falei difícil demais Agora Ficou chique Um plus É igual Na hora que você falou Vamos com reggae Reggae Sem falar esses troços Não Difícil demais Fiquei até com medo Essa enrolada Enrola a língua Toma uma enroladinha na língua Vai embora Pra você que já nos acompanha Pela Mega 95 FM De segunda a sexta-feira Das quatro Às seis horas da manhã Para Cuiabá E toda a baixada Cuiabana Tocando isso Que eles acabaram De cantar aqui Trazendo e resgatando O melhor da música Sertaneja Sempre Sempre com S maiúsculo Com a participação do ouvinte Uma programação Totalmente aberta Bem interativo Assim como o nosso Programa Café Caipira Tô mandando vocês embora não Porque o programa É só com vocês mesmo Mas agradecer Do fundo do coração Pela presença de vocês Desejar mais uma vez Sucesso De verdade mesmo A dupla ficou boa demais Que bom que você gostou Obrigado Fico muito feliz Ficou muito bom É um prazer estar aqui com você E como diz Nessas horas Conta a experiência Né parceiro Ajuda um pouquinho Como diz a linguagem É tudo macaco velho Macaco velho Como diz Só mudutão Vamos de moda Vamos embora Qual é o que agora Qual é o universitário Que não vai ouvir agora Qual é o universitário Que não vai ouvir agora Quase se tornou um universitário Porque muita gente Acho que é nova É vamos lá Tá bruto o violão Né rapaz Chato Meu Deus do céu Vamos cima Recordo Com saudade Seus encantos Percedida Perfumada Perfumada Compreender O que é sofrer Porque ele tem meu coração O que é sofrer O que é sofrer O que é sofrer O tempo foi passando O tempo foi passando E as campinas Verdejando E a saudade Só ficando Dentro do meu coração Mas apesar do tempo já passado Percedida Essa lembrança palpita Em minha triste canção E assim nasceu Nosso querer Com ilusão E muita fé Mas eu não sei Por que esta flor Deixou-me dor e solidão Ela se foi Com outro amor E assim me fez Compreender O que é sofrer Porque ele tem Meu coração Eu queria saber Cadê os macacos? Estão perdendo Tiraram férias Nessas horas Os macacos Tem que estar aqui Dançando O galopeiro O mercedito O coração Acho que ele ficou Com um trauma Porque ele caiu Caiu Eu estava entrevistando O Reginaldo César e Cássio E aí Rapaz Sinuou esse vaso De planta Caiu na minha cabeça E se caiu na cabeça Grita igual a mulher Você perde a pose Quero ver Você está aqui concentrado E aí Pensou um macaco Pulando suas coisas Muito bem Muito bem Parabéns Eu que estou aqui Estou só curtindo Imagina você aí De casa Curtindo Theo Lima e Juliano Uma dupla Nova no mercado Nova formação Na verdade E um produto novo E de qualidade Para você que está Pelo interior do estado De Mato Grosso Mais uma vez Chama a sua atenção A você prefeito Presidente do sindicato rural Proprietário de casas Pelo interior do estado De Mato Grosso Aqui pela Baixada Cuiabana Entre em contato Ou conosco Ou com a dupla E com certeza Você levará Uma grande atração Com o repertório Como vocês estão vendo Da música raiz Até as músicas Atuais Do sertanejo Universitário E Aproveitar mais o tempo Com vocês Mas antes Eu tenho que dar um recadinho Aqui Para você que está aí Na sua casa Busque aí Fazer uma revisão Do seu carro Procurar aí A Castrilon Autopeças Uma dica muito importante Viu Peças originais E com garantia Castrilon Autopeças Há mais de 30 anos No mercado Com várias lojas Pelo interior Do estado de Mato Grosso Aqui por Cuiabá Por Varsa Grande Pelo estado de Rondônia Pelo estado de Goiás Também E hoje Você pode estar procurando A nova loja aí Da Castrilon Autopeças Ali na Carmelho de Campos Pode chegar por lá Fala que Você assistiu aqui comigo Com o cachorrão E com certeza Você terá um desconto Para lá de especial E a matriz da Castrilon Autopeças Fica aqui Na saída para Rondonópolis Na Avenida Ayrton Senna Logo após o pontilhão Saindo rumo a Rondonópolis Passou o pontilhão Do lado esquerdo Número 733 E o telefone E o telefone 3613-04-00 Vou repetir 3613-04-00 Procura o meu grande amigo Antônio Que com certeza Vai servir um cafezinho Da hora Para você ir lá Então amanhã Segunda-feira Você que busca Fazer revisão Do seu automóvel Vai lá Eles quebram Qualquer orçamento E eu garanto Mesmo isso aí Peças originais E com garantia Agradecer Claro Aos proprietários Da Rede Castrilon Autopeças Ao meu amigo Lu Pércio Ao meu amigo Donizete Ao Zé Carlos Pirota Que é o gerente geral Da Rede Castrilon Autopeças Muito obrigado Claro Pela parceria E também Pela credibilidade Aqui conosco Com o nosso programa Café Caipira Vamos ouvir o que agora Gurizada Rapaz Eu sei que você é fã Do Christian Ralf Dos meninos Dos meninos Que os menininhos Rapaz Menininho de Goiã Como é que te diz Nas viagens É difícil eu não ser Eu sou fã Falou de sertanejo É com nós mesmo A gente viajando Começa a escutar Essa galera aí A cara dá aquela Lá em cima Pega o véio Pega o véio É difícil pegar Manda um abraço Pra galera de Cássio A gente teve lá Alguns dias atrás E Santarém Isso Rapaz Fomos lá para a Pará Pensa no lugar Que nós ficamos de boca aberta Sempre um lugar bonito E vocês engataram a quinta março Passou Cássio e Lacerda Foi embora Foi embora Depois na região de Lacerda Pra frente é só reta Só Só Pode até dormir Não pode não Estou brincando Segue toda a vida Vamos lá Vamos ouvir o que Saudade 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 Tá bom então Vamos lá Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro o quanto tempo faz Que o meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mas numa página Que foi do seu diário que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Bacana Bacana, hein? Eu tô prestando atenção aí Você tá com essa sanfona Meio caturrãozinho, né? Batinho, gordinho Bonitinho essa sanfona Fica do meu tamanho, né? Que eu sou meio baixinho Branquinho ainda É bacana esse instrumento Bonito mesmo, cara Eu sou fã Inclusive um abraço Para o nosso amigo Fernandinho Que nos fornece E nos ajuda muito Na questão da sanfona também Nos dá uma força direta Sanfoneiros do Brasil Quem quiser adquirir uma sanfona dessa aqui É só acessar sanfoneiros do Brasil Tanto no site, YouTube, Orkut Que vai se informar Tem tudo quanto é tipo de sanfona lá Pequenininha assim Até maior que a gente Pra você que está assistindo Nosso programa aí na sua casa Aí na sua chácara No seu sítio Pelo interior do estado de Mato Grosso E tá vendo que o nosso programa Hoje tá que tá, né? Então aproveite Curte bastante Curtam bastante E pra você que gosta De acessar a internet Quer assistir Rever esse programa Fica à vontade E vai estar disponibilizado Claro No YouTube Nosso canal no YouTube www.youtube.com Barra PGM Café Caipira Não só este programa Mas os demais programas Os anteriores Estão disponibilizados Pra você assistir A hora que você quiser Quiser acessar o nosso site Também fica à vontade www.programacafecaipira.com.br Você é empresário Você é artista da música sertaneja Quer fixar a sua marca Mostrar o seu trabalho Entre em contato conosco Quer investir no nosso programa Tanto no programa de rádio Contra aqui no programa de televisão Através do nosso site Acesse o nosso Entre em contato conosco Através do nosso e-mail Comercial Arroba Programacafecaipira.com.br Comercial Arroba Programacafecaipira.com.br E tem o nosso telefone De contato também Que você pode estar ligando Pra nós 6592014380 E claro, né? Você será muito bem Atendido E Quer aí melhorar Suas vendas Fixar a sua marca Entre em contato conosco Com certeza A parceria Será muito bem-vinda De ambas as partes Pra reforçar Tanto a nossa marca Programa Café Caipira Estamos É um projeto novo Aqui pela televisão Já temos o projeto Programa Café Caipira Pela rádio Aproximadamente Há quatro anos E aí Adentrando no mercado Cada vez mais Cada vez mais sucesso E trazendo os amigos Da música sertaneja Pra estar Engrandecendo junto Com a gente Então fique à vontade Vamos ao intervalo com o Marcel? Vamos embora Vamos ouvindo o que parceiro? Vamos ouvindo uma moda de viola? Eu vou ter que me atrever A pegar a viola na sua frente Vamos fazer um combinado Seguinte Vamos Vamos tocar mais uma de violão Na volta Aí você já volta com a viola Fechou Pode ser? Vamos fazer o Ipeio E o Prisioneiro Então já que estamos No clima de modão Beleza vamos lá Vamos ao intervalo comercial Sai de novo rapidinho Quando há muitos anos Fui aprisionado Nesta cela fria No segundo andar Da penitenciária Lá na rua eu via Quando o jardineiro Plantava um Ipeio E ao correr dos dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu Ipeio Florido Junto a minha cela Hoje tem altura Da minha janela Só uma diferença Entre nós agora Aqui dentro As noites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora Vejo em seu tronco Cipos parasitas Te abraçando forte Enquanto te abraça Meu Ipeio Meu Ipeio Florido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela De minha janela Só uma diferença Entre nós agora Aqui dentro As noites Não tem mais aurora Quanta claridade Quanta claridade Tem você lá fora Ora Não tem mais aurora Muito bem Estamos de volta Aqui para o último bloco Do programa Café Caipira Como a gente sempre brinca aqui O que é bom dura pouco E você está vendo Que eu estou na traia aqui Deixa eu dar um recadinho Muito importante Meu amigo PC Grande Paulo César Da Casa do Ginete Parceiraço nosso Aqui do programa Café Caipira Também A gente só tem parceiros De primeira qualidade Nosso amigo PC Curtindo aí na sua casa Com a família Um sofazão esparramado Aí Agora aos domingos Novo horário O programa Café Caipira Das oito às nove da manhã Estamos aqui na traia Na bota Na camisa Traiado É Procure a Casa do Ginete Artigos Cáutra em geral Artigos para montaria Também Você Buscar lá uma botona Bonita Igual estou calçando Aqui Bota Calça Cintos Fivela Chapéus Artigos para montaria Em geral Procure a Casa do Ginete Que fica na Avenida Atene de Coronel Duarte Bem no centro de Cuiabá Em frente ao Morro da Luz Pode chegar por lá Fala que você assistiu aqui comigo Com o cachorrão No programa Café Caipira O seu atendimento será Mais especial ainda E com aquele descontinho Né PC? Sempre né? Então Casa do Ginete Precisando aí de bonés Camisetas Camisas Calças Cintos Fivelas Botas Botinas Artigos para montarias Em geral Casa do Ginete Avenida Tenente Coronel Duarte Em frente ao Morro da Luz Telefone Três Três Dois Dois Quatro Oito Meia Oito Vou repetir hein Meia Cinco Três Três Dois Dois Quatro Oito Meia Oito A equipe Toda a equipe da Casa do Ginete Ao meu amigo Paulo César Grande PC Muito obrigado aí Pela parceria Pela credibilidade Conosco Com o nosso programa Café Caipira É gurizada E aí? Agora vai a Viola Caipira mesmo? Fala em Café Caipira Eu vou me atrever A pegar a Viola Na frente do homem Né cara? Uma Viola Meio fresca Meio diferente Olha rapaz Eu tô tão envergonhado Com a Viola Caipira Eu tô sem vergonha demais Ah louco A correria nossa Do dia a dia Agora nos novos projetos Vamos falar assim Da rádio Da TV Do site E a gente Em busca aí Dos nossos objetivos Eu tô bem Mequetrefe mesmo Quase não tô tocando Viola Cara Infelizmente né? Infelizmente Mas eu tô tomando Tanto puxão de orelha Na rua cara Mas é que nem andar de bicicleta Também né? Ah também Essas coisas não esquecem É cinco minutos De treininho Só pra dar uma deslembrada Moda de moda? Vamos lá E falando em moda Vamos ouvir o que? Pagode em Brasília Tem que ser o único Tem que sair aqui hoje Tem que ser Então vamos lá Pagode em Brasília Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato Me chama Que jeito eu dou Eu tiro a roça no mato Sua lamora melhora E o empacador Eu corto ele na espora E a mulher namoradeira Eu passo o couro E mando embora Tem prisioneiro inocente No fundo de uma prisão Tem muita sogra em crengueira E tem viola Em brulhão Os prisioneiro inocente Eu arranjo advogado E a sogra em crengueira Eu dou de laço voltrado E os pioneiro em brulhão Como meus vestes estão quebrados Ai, que bom, hein? Estou demais, né? Eu sobrevivi por muitos anos Tocando viola caipira E bem, né? Com muito orgulho Graças a Deus Muito bem, por sinal Talento, talento Pra você que está aí pelos bairros de Cuiabá De Varzagrande Nas comunidades, assentamentos É difícil Eu tenho vontade de mandar abraço pra um Pra outro amigo Mas eu penso num povo ciumento, cara Você manda abraço Eu vou mandar abraço pra fulano Ah, mas você não mandou abraço pra mim Então sintam-se Até apanhando na rua depois É A gente conhece muitas pessoas, né? E são vários os amigos, fãs Nossos que nos acompanham Através da rádio, aqui pela televisão Então sintam-se todos muito Respeitosamente abraçados A todos os bairros de Cuiabá De Varzagrande As comunidades em especial A devida até a nossa audiência Do nosso programa de rádio E muito obrigado mesmo Pelo carinho da audiência A você pelo interior do estado de Mato Grosso E a gente é só alegria, cara Graças a Deus Fazer o que a gente gosta é bom demais, né? Maravilhoso Fazer o que a gente gosta é bom demais Fixar, né? O telefone de contato mais uma vez Faz sim demais 6599357762 E 81390414 Facebook, Orkut, Twitter Teolima, Juliano Underline Contato Arroba Hotmail.com Vai no Google lá Tá tudo certo Mandar um abraço A CPF e tal Exame de sangue Mandar um super abraço Seu Ângelo Martins Tá assistindo o programa aí Um abraço, seu Ângelo Fica com Deus aí Tamo junto, misturado Sábado passado Sem certeza Foi o meu aniversário, né? Dia 1º de outubro É? É Então nós fizemos uma mozinha lá em casa Fez um feijão gordo Uma farofa de banana Estou lembrando dois guaranazinhos Seu Ângelo tava lá presente Marcando presença como sempre Um abraço pra ele Tá certo Pra todos os meus amigos que foram Bom, o que é bom dura pouco, né? Infelizmente o nosso tempo já Se espatifou-se, né? Uma hora de programa Mas valeu muito a pena, viu? Espero vocês aqui muito em breve Já divulgando o CD com gás total E aliás, divulgando já o segundo CD Se Deus quiser, né? Aqui no nosso programa Café Caipira Muito obrigado Agradecer de coração Desejar mais uma vez sucesso Até o Lima e Juliano E como eu disse no começo do programa O que esse humilde servo da música sertaneja Pudesse somar Tamo junto, parceiro Tamo junto Obrigado demais Obrigado demais pelo espaço A primeira oportunidade da TV, né? É verdade Nos primeiros programas da TV, veja Quase metade do estádio de Mato Grosso E começamos do pé direito já Pé direito Gente, pra você que tá aí na sua casa No seu trabalho Tem muita gente que trabalha Aos domingos também, né? Que até a gente acostumar no novo horário Até nós trabalhando no domingo É Aos domingos Das oito às nove horas da manhã Aviso os amigos, a família Tá reunindo agora Todos os domingos Das oito às nove horas da manhã O nosso programa Café Caipira Aqui pela TV Rondon SBT Pra você que já nos acompanha Pela Mega 95 FM De segunda a sexta-feira Das quatro às seis horas da manhã Sempre ao vivo Agora sim Vambora? Vambora Desde já um abraço A todo Mato Grosso Que acompanha o programa Café Caipira Agradecer você, cachorrão Mais uma vez A toda a direção A toda a equipe do seu programa Prazer muito grande Estar aqui com você Sucesso Gente, um abraço Tchau, fui Vamos sim, bora Moda Téolinho e Juliano Vamos lá Tem gente que não sabe o que é o amor Só fica fofocando por aí Mas nunca amor Tem gente que não sabe o que diz Sai pra lá, se manca Vai cuidar do seu nariz Eu não tô nem aí Só quero amar Me divertir Deixa o povo falar Enquanto o povo fala A gente sai pra se encontrar Deixa eles falar Enquanto o povo fala A gente sai pra se encontrar Deixa eles falar Enquanto o povo fala A gente sai pra namorar Deixa eles falar Enquanto o povo fala A gente sai pra se encontrar Deixa eles falar Enquanto o povo fala A gente sai pra namorar Tem gente que não sabe o que é o amor Só fica fofocando por aí E 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 aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto